O Religar de hoje conversa com o professor da PUC Minas, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, o professor Lindomar Rocha Mota. Nós estamos conversando sobre a temática religião e cultura e, nesse horizonte, sobre o contexto da Igreja Católica atual. Bem, alguns comentaristas estão dizendo que esse gesto da renúncia do Papa Bento XVI é um sinal muito moderno, é um sinal de humanização do papado e de certa sinalização de novas perspectivas para a Igreja Católica, principalmente no diálogo com as questões contemporâneas como essa que nós temos colocado aqui no programa de hoje. Você vislumbra nessa mesma perspectiva? Essa situação? Você analisa dessa mesma maneira? Aqui teria que dividir a resposta em duas partes. A primeira é que está claro hoje que o papado não é só uma vida contemplativa. Ela tem um aspecto administrativo que envolve grande mobilidade de quem ocupa esse cargo e grandes exigências como atendimento o dia todo, viagens intercontinentais, uma agenda superlotada que demanda, sem dúvida alguma, um vigor físico de uma estrutura que foi inaugurada, de certo modo, bem recentemente, com João Paulo II. mesmo pensando o Paulo VI, que fez poucas viagens para fora do Vaticano por questões estruturais também, ele atendia ali do Vaticano, a Europa, mas sem, digamos, essa celeridade do tempo presente que João Paulo II deu à Igreja. Então, esse é um primeiro fator. A própria estrutura do papado, ela tem que ser compreendida de um modo novo. Ela tem que ser compreendida de um modo novo. Essa é, digamos, a primeira análise da pergunta que você fez. Segundo, o Papa ter renunciado diante dessa conjuntura com o principal argumento de que está cansado. Este é o argumento que ele tem usado, está cansado e que não daria mais conta dessa máquina, vamos colocar assim, que é o Vaticano. Então, aí nós passamos a uma segunda parte da questão. Os cargos vitalícios. Os cargos vitalícios. A gente fazendo uma análise bastante rápida e superficial, questão de 50, 60 anos, a humanidade ocidental dobrou a expectativa de vida. Nós passamos de 44, 45, logo após a Segunda Guerra. Chegamos hoje no Brasil, me parece que há 78, alguns países há 80, 82. 90 anos é muito fácil chegar, né? Para alguém que se cuida, que vive uma vida regrada. Então, começamos a nos perguntar se ainda teria lugar, mesmo na igreja, para cargos vitalícios. Eles vêm sendo, de algum modo, deixados de lado. O abade dos beneditinos, por exemplo, já não tem mais esse cargo vitalício. Tenho dúvida aqui, mas me parece que o superior dos jesuítas também teria que esclarecer essa questão, mas creio que já não vislumbra mais ser um cargo vitalício. E aqui agora é uma opinião minha. Creio que, com a possibilidade de se viver cada vez mais e muito tempo, a própria posição de cargo vitalício do Papa, seguramente irá começar a ser discutida a partir dessa ação do Papa Bento XVI. Entendo. Você falava anteriormente sobre, no primeiro bloco, que uma das questões colocadas pelo Papa Bento XVI, e antes mesmo pelo cardeal Ratzinger, sobre a questão do relativismo no interno do próprio catolicismo, era o seu ponto principal. Não tanto o relativismo da cultura contemporânea, mas o relativismo no interno do catolicismo. Isso implica, de alguma maneira, não compreender ou não abrir espaço para uma diversidade de possibilidades no interno do próprio catolicismo, na perspectiva do Papa? Creio que, ao falar do Papa como pensador, como todo mundo coloca e o é de fato, mas ele é um teólogo, e a teologia já tem as suas próprias especificidades. Ele não é um pensador político, um pensador sociólogo, nem mesmo um cientista da religião. Ele é um teólogo. Nós temos que entender ou buscar entender o lugar de onde o teólogo fala. O teólogo fala a partir da sua própria profissão de fé. Ok, então esse, creio que é o primeiro ponto que a gente tem que distinguir para caracterizar que tipo de pensador foi Joseph Hassinger e que continuou sendo o Papa Bento XVI, um pensador que pensa a partir da teologia. E a teologia que faz esse discurso, se ela tiver que se debater com algum relativismo, será com o seu próprio relativismo. E não com o relativismo do mundo como um todo. Porque aí nenhuma ciência dá conta. Seria mais ou menos pensar assim, né? A química, o relativismo da química vai debater com o relativismo da sociologia. Ou o relativismo da sociologia vai debater com o relativismo da economia. Digo isso só para fazer uma redução ao absurdo, né? Então o relativismo que ele debate e combate é o relativismo teológico. E ponto. E além disso, é de qualquer modo entrar por um terreno que ele não nos dá fundamento. É, por isso que perguntava se isso, enfim, é bastante conhecida a postura do teólogo, do prefeito para a congregação da doutrina da fé, que foi o cardeal Hatzinger, se isso implica uma não abertura para uma diversidade de debates e de pensamentos no âmbito do catolicismo. É possível distinguir relativismo de diversidade nos aspectos positivos que a diversidade pode trazer ao catolicismo? E a teologia católica em especial? É, aqui é uma questão problemática, porque a diversidade, ela é debatida. Ela é debatida em cada grupo de católicos. Por sinal, são muito diversificados, né? São muito diversificados. Então, não há como limitar isso. Embora as orientações venham do Santo Padre, venham da Cúria Romana, essas orientações, como já disse, são de caráter geral. A vida eclesiástica e comunitária, ela acontece mesmo onde existem as pequenas igrejas, as dioceses, as paróquias. Ali, a vida eclesiástica, digamos, se concretiza. E ali, a diversidade, ela é debatida. Agora, tem um contraponto que a gente pode fazer. Porque sempre que falamos de diversidade, dizemos, o Papa deve nos escutar. Mas há um outro ponto aí, nós também devemos escutar o Papa, se queremos uma diversidade do ponto de vista aceitável por todos. Então, o Papa fala e nós devemos escutá-lo também. E, ao mesmo tempo, fazer com que esse nosso anseio por diversidade chegue também às decisões mais altas da igreja. Então, creio eu que a diversidade não tem como superá-la ou enterrá-la. Ela existe porque nós somos diferentes. Não há um católico de um único modo. Se a gente pega mesmo ao interno de uma igreja, de uma paróquia, a gente vai ver que as pessoas professam a sua fé de maneira bastante diversificada. Agora, aí voltamos à questão teológica. Há um conteúdo central. E esse conteúdo central é que o Papa sempre diz, e a igreja tem repetido, não só com o Bento XVI, mas em uma tradição de outros papas, há uma linha central que faz parte do núcleo da fé, que a igreja não pode abrir mal. Então, a questão fundamental agora, principal, é se pode dar uma outra interpretação a esse núcleo fundamental. Não mudar o núcleo, mas se podemos abrir um discurso para dar uma interpretação de modo que ela chegue e possa ser comunicada a essa cultura, vamos colocar entre aspas, relativista, que não é só relativista, mas vamos chamá-la de relativista, de modo que possa se fazer compreensível e não um discurso que já apareça longe da realidade como um todo. E numa resposta perigosamente curta, porque o nosso tempo acabou, você vê possível atualizar esse conteúdo no debate com a cultura contemporânea? Vejo sim, creio que a igreja católica, a teologia, ela dá passos lentos, porque seus passos devem ser seguros, mas dá passos. E nós vamos chegar a um acerto de boa caminhada. Muito obrigado, Lindomar, pela sua participação aqui no Religare, que é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página da PUC Minas, que é pucminas.br barra ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto